Era pra ser só mais um dia normal de férias, porém o meu irmão sempre apronta alguma coisa E hoje, como de costume, não podia ser diferente Oh não! Isso que tá doce a hora! O quê? Tá cedo ainda? Eu acho que eu vou comprar um pão Hoje é o primeiro dia de aula, eu esqueci! O E.O.A. não tá aqui! Ah, eu acho que ele já foi Eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa Deixa eu pensar Ah, eu tenho que escovar a dente! Eu tô atrasada! Ai! O quê? Eu não acredito que não tem pasta Ah, não tem pasta Já sei! Fazer um carregarejo ninguém vai perceber Agora sim! Agora sim! Ah, esqueci do perfume! De logo eu tô atrasada! Aqui! Aqui? Já acabou? Esse é o único perfume que eu tenho! Ah, eu vou ter que ir fedido! Falei de novo! Tô muito atrasada! O quê? Não tá acostumado? Vou ter que descarar a dente! Não tem salta, não! Ah, eu sou cada da minha rádio aqui! Ai! Ai, que cansaço! Ah, tá tudo dando errado comigo! Ai, meu ônibus tá indo embora! Ai, meu ônibus tá indo embora! Ei, volta aqui! Eu vou ter que ir aqui! Eu vou ter que ir a pé! Ai, meu ônibus! Ai, deixa eu ir rápido! Ai, deixa eu ir rápido! É, diretora, tem alguém aí? Que? Mas como assim? Hoje é primeiro dia de aula e o portão já tá trancado? Ah, tá tudo dando errado comigo. Já tomei uma bolada na cara, tá doendo até agora. O elevador estragou. Ó, tô fedendo, tô fedendo. Nem escovei dente. O que tá acontecendo? Ué, ah, deixa eu voltar pra casa. Pera, se eu ir pra casa agora, meu pai vai brigar comigo, né? Por quê? Vai pensar que eu voltei. Então, eu vou ficar brincando aqui no parquinho até dar o sinal, né? É. Ai, 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 ai. Foi muito ruim. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. o joelho aí ai 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 quer saber deixar essa dor para lá vou brincar E aí Ah, quer saber? Estou mó cansado. Vou deitar ali no banco. Ai, ai. Vou deitar um pouquinho aqui. Ah, será que eu dormi muito? Será que o Raul já foi embora? Ai, meu pai não pode saber disso. Primeiro dia de aula eu já faltei. Tenho que ir embora o mais rápido possível. Hum, passei na padaria e ainda comprei uns biscoitinhos pra mim. Vou poder comer de tarde, depois do almoço. Hum, que delícia. Oi, pai, tudo bem? Oi, Raul, tudo jóia, mas cadê o senhor, então? Ué, ele tá dormindo no quarto, não tá, não? Não, eu achei que ele tinha saído com você, Raul. O quê? Como assim, saído comigo? Ai, que sede. Acho que eu vou beber um pouquinho de água. Ai, não. Ah, eu molhei minha roupa toda. Isso aqui deve estar estragado. Ai, 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 ai. Comprou, ó, opa, tô com uma fome. Ai, eu comprei uns platinhos pra mim, tá? Pra mim, ó. Esse aqui é meu, esse é meu. Ó, Raul, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô preocupado, Raul. Com o quê? Com o seu irmão, cadê ele? Oxe, ele não tá no quarto dormindo? Não tá, Raul. Eu achei que ele tava com você. Olhei direitinho, eu achei que ele tava com você. Ué? Ah, e agora, Raul? Mas, tem certeza que ele não tá aqui? Breno, aonde que você tava? Não, eu tava na escola, ué. Na escola? Como assim? Que escola? Hoje não tem aula. Eu deixei bem a minha mochila lá. Breno, cadê a sua mochila? Deixou lá aonde? Ó, deixa eu explicar a história pra você. Então, explica muito bem, explicadinho, porque eu quero saber por que o seu pé tá enfaixado. É. Tá bom, vai. É, eu acordei, aí eu vi o Raul, eu não vi o Raul. Aí eu pensei assim, ah, ele já deve ter ido pra escola, né? Aí eu me arrumei, me arrumei, me arrumei. Só que aconteceu tudo errado. Tudo deu errado. Mas, pera, deu certo lá na escola? Não! Porque hoje não é dia de escola, a gente tem mais uma semana de férias. Você esqueceu? Ô, Breno, você é bem cabeça dura, hein? Ilda, cadê a sua mochila? Tá, mas calma aí. Deixa eu ver esse pé aí. Levanta ele. Precisa levantar? Quero ver. Breno, olha a cor desse pé. E você tá fedido. E ainda perdeu a mochila. Você vai ter que voltar lá e dar conta da sua mochila. Quê? É, é isso mesmo. Como que você acorda de manhã e vai estudar sendo que nem tem aula? Não, e sumi com a mochila. Eu não quero nem saber. Vamos fazer o seguinte. Vamos comer alguma coisa aqui rápido, que eu quero passear na praia. E você não vai. Você não vai. A gente vai na praia e você não vai. Não, não sei. Por quê? Porque você esqueceu, perdeu a sua mochila. E você tá ali, vai pras cartas e não pode comprar. Isso. Vamos comer, Raul. Vamos. Não, vai tomar banho agora. Vai tomar banho agora. Vamos, 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 vamos. Vamos tomar banho. Raul. Oi. Essa básica é muito boa, mas eu prefiro a estilizada, porque dá pra usar em aula de matemática. Raul. Oi. Você prefere caderno ou fichário? Hum, é ser muito difícil, mas eu acho que eu vou escolher o caderno inteligente, que eu consigo me organizar melhor. Agora é o seguinte, eu só vou levar essas coisas se o pessoal se inscrever no canal e deixar o like. Então, pessoal, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal, por favor. Adivinha nas falas do meu pai. Pai, posso pegar esse brinquedo? Não. A gente veio aqui pra comprar material escolar. Ah, queria tanto esse brinquedo. Pai, posso levar esse lápis de cor? Não. Usa o seu do ano passado. Ah, ele sempre fala isso. Pai, posso levar essa mochila? Não. Leva essa daqui que vai durar muito mais. Ah, pai. Pai, posso levar essa borracha? Não. Leva essa daqui que vai durar três anos. Mas é verdade. Pai, eu tô com sede. Tá bom. Em casa você bebe água. Ah, ele sempre fala isso. Pai, posso levar esse caderno inteligente? Só se você estudar muito esse ano. Ah, então acho que eu não vou poder levar. E se inscreve no canal. E aí, Breno, você estudou pra prova? Estudei sim, professora. Hum, então vou te fazer uma pergunta. Ok, pode fazer. Arroz, é com S ou com Z? Olha, professora, aqui eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Tu vai ganhar um zero bem grande. Ai, mãe. Tô indo pra escola, tá? Tá bom, filho. Vai com Deus, tá? Ai, socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Alguém me ajuda! Ai, minha velha tá feita! Socorro! Alguém me ajuda! Você está bem, garoto? Uma aranha! Eu tô bem sim, muito obrigado! Ok, faz cuidado na próxima. Que sonho doido! Tô atrasado pro futebol! Oi, você segue o Roy Bruna no Instagram? Não. Raul, ele não tá seguindo a gente. Dá sim, mas fala pra ele seguir. Vamos assim, mas segue a gente no Instagram. Vou seguir agora, mano. Oi, você segue o Roy Bruna no Instagram? Sigo sim, mano. Anda aqui. Raul, ele tá seguindo. Pode dar 200 reais. Legal, toma 200 reais. Que legal, cara. Obrigado. Oi, você segue o Roy Bruna no Instagram? Sigo sim. Inclusive, estou olhando aqui agora o seu Instagram. Raul, ele tá seguindo. Tá bom, pra ele você pode dar 300 reais. Legal, toma 300 reais. Que legal, mano. Salvou meu dia. Oi, você segue o Roy Bruna no Instagram? Quem que é o Roy Bruna, menino? Não segue ninguém, não. Raul, ele não tá seguindo. Pra ele, você só dá 100 reais. Toma aqui 100 reais, mas é pra seguir, hein. Hã? 100 reais? Só isso? Não, então me dá mais um pouquinho aí. Me dá mais um, mais um. Você vai seguir? Ah, eu não. Sai fora. Segue aí, Raul e Bruna TV, hein. E se eu estourar o balão do Artuzinho? O que será que vai acontecer? Ah, eu acho que não vai dar nada, não. Ah, mas eu vou tentar. E se eu quebrar o celular do Diego? Será que acontece alguma coisa? Ele tá bem velhinho mesmo? Ah, eu acho que não vai dar nada, não. Então eu vou quebrar. Meu celular! E se eu apertar a garrafa d'água que ele vai beber? Será que vai molhar ele? Deu certo! Raul! É, não deu muito certo. Chegou a hora de corrigir os meus erros. Artuzinho, toma esse balão pra você. Obrigado, Raul. Gilberto, eu trouxe essa água geladinha pra você. Obrigado. É, chegou a hora de corrigir isso. Diego, eu trouxe isso aqui pra você. Sério, Raul? Um iPhone novinho pra mim? Obrigado, Raul. Já corrigi meus erros. Agora, se eu virar o Matheus Criati, você tem que deixar o like. Deu certo! Agora deixa o seu like. Não, não, não quero. Obrigado. Não, não quero. Não quero. Obrigado. Não, 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 não. Não quero, não quero, não quero. Eu quero sim! Eu vou beber isso aqui tudo! Que delícia! E aí, pessoal? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu e meu irmão estamos super felizes. Por quê, irmão? Porque hoje nós vamos comprar o nosso material escolar de 2024! Eu estou muito feliz, pessoal, porque eu amo comprar o material escolar. Não sei vocês. Se vocês gostam, deixem aí nos comentários. Vamos lá comprar o nosso material, irmão? Vamos! Mas espera aí. A meta desse vídeo é de 50 mil likes. Então deixa muito like aí se você gosta de material escolar. Nossa, eu tô em dúvida no que comprar. Eu... Falta, eu tive uma ideia. Vamos seguir a lista? Vamos! Você é melhor? Vamos, vamos. Pessoal, vou começar pela lapiseira. Então vamos lá. Eu só uso 2.0. Não sei vocês, né? Deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem alguma 2.0 aqui. Mas nós vamos pegar a 1.3, que é a mais grossinha que a gente achou, né? Então, ó. Vou levar. Vamos pegar o lápis de cor. Bora! Bora! Pessoal, eu vou pegar esse daqui, ó. Ele vem com... Sem caneta. Sem canetas não, né? Sem lápis de cor. Então, ó. Eu já vou levar. Irmão, leva o seu aí. Tá. Vou levar esse daqui, né? Muito bonito. Olha as cores. Nossa, com 36 unidades, né? Então vai. Nossa! Não leva esse aqui não. Leve esse daqui. Ele vem até com uma bolsinha. Será que vem lápis de cor dentro? Leva a bolsinha e daí você leva esse lápis daqui, ó. Eu vou levar os dois. Os dois? É. Então tá. Vai, coloca aqui. Bora, bora. Vamos pegar mais coisas. O que a gente pega agora? Ah, pode ser... Borracha, borracha. Vamos. Tá, vamos pegar a borracha. Essa aqui já vem com apontador, Raul. Olha isso. Ó, a borracha e já vem apontador. Ela é toda brilhante. Ela tem glitter. Eu vou pegar esse daqui, ó. Roxa e preta. Roxa e preta? Tá. Eu vou pegar a preta e branca. Pera aí. Deixa eu guardar isso aqui. Nossa, a preta e branca é muito bonita. Olha só, pessoal. E ela já vem com apontador. Então vamos levar, né? Já economiza. É. Tá, agora vamos pra régua, né? É. Régua a gente vai usar muito. Olha essa aqui, toda preta. Ela tem 30 centímetros. Olha aqui, pessoal. Eu acho que eu vou pegar esse também. Ela é muito bonita. Olha essa aqui de glitter. Mas não faz muito meu estilo, né? Vamos levar a preta mesmo. Então, leva a preta. Tá. Vamos pegar a cola. Gente, eu só uso cola bastão. Porque cola líquida é muito ruim. Então eu vou levar essa cola bastão. Agora eu vou pegar minha caneta, né? Tá. Vai pegando a caneta e... Aqui, ó. Olha essa aqui, irmão. Vem com 12 cores. E olha só como é que é. Muito bonita ela, né? É, tá. Vou levar essa aqui. Eu vou pegar essa daqui da Estabilo, ó. Vem com três cores, né? São as clássicas. E eu vou levar. Pega uma pra você também. Vai lá. Hum, tá bom. A Estabilo é muito boa, hein? Vamos pegar o corretivo, né? Eu vou pegar essa de caneta. Porque eu não gosto líquido. De caneta? Então eu também vou pegar de caneta. Porque marca muito na folha, né? Eu vou levar esse daqui, pessoal. Você vai levar qual? Vou levar esse aqui também, ó. Esse aqui, ó. É. Então tá. Vamos colocar no carrinho. Tá, agora vamos pegar o marcadesto, né? Eu vou pegar um de cada cor, ó. Rosa. Faltou o verde. Amarelo. E verde. Olha, eu não vou pegar desse. Eu vou pegar um que vem muitos. Muito. É, deixa eu pegar esse aqui da Faber Castel. Muito bom. Muito bom. Ó, gente. É da Faber Castel. Vem quatro cores coloridas. Eu vou pegar esse daqui, ó. Porque são cores pastéis. E eu vou levar porque no meu só tem quatro. E eu quero mais. Ah, eu faltei pegar a caneta, né? Então eu vou levar essa daqui, ó. Esse kit de caneta espiral. Acho que é isso, né? É. Tá. Então o que a gente pega agora? Olha só. Esse tanto de canetinha. 36 unidades, pessoal. Eu vou levar esse daqui, irmão. Pega pra você. Eu não vou levar esse. Eu vou levar esse. Que é muito bonito. Olha isso. Olha como que ele é. Vem vinte e quatro cores, né? Eu acho. Mas, mano, é muito bonito. Olha isso. Eu venho mais. Ah, mas o meu é mais bonito. Só ele. Aqui, irmão. Por que você não leva esse daqui? Olha lá. Olha lá. Combina com você. Não, pai. Combina. Leva? Não, eu não vou levar. Eu ia trollar ele. Ele que me trollou. Olha, gente. Agora a gente vai pegar apontador. Que é... Tem muita variedade. Olha isso. Olha esse daqui, pessoal. Ele parece ser um bichinho, né? Mas eu tô em dúvida, né? Eu não sei se eu levo esse. Tem esses aqui também, ó. Que ele é bem grande, né? E ele tem... Eita, é do outro lado. Ele tem várias capacidades pra apontar, né? Mas eu tô em dúvida. E tem mais aqui também, né? Olha só esse aqui do Batman. Olha, já vem com a borracha. Eu adoro o Batman. Se vocês também gostam, deixa aí nos comentários. Raul, esse daqui é a sua cara. Olha isso. Sai fora da Barbie. É muito sua cara. E você gosta de menina? Não, toma pra você. Você leva aí. É da Barbie. Sai fora. Vai combinar muito com você. Tom, guarda onde você achou. Pessoal, eu vou levar esse daqui mesmo. Porque eu adorei ele. Então eu vou colocar no carrinho. Agora eu vou pegar o meu apontador. Meu Deus. Olha esse de planeta. Que lindo. Meu Deus do céu. Chegamos na sessão de mochila. Então vamos escolher a nossa. Nossa, tem muitas mochilas bonitas, ó. Tem no Titã. Titã em ação, né? Eu adoro esse desenho. Mas eu acho que não dá pra minha idade ainda. Já passou. Ó, tem da patrulha canina. Ah, essa é a sua cara também. Ah, para. Não sou mais criancinha, né? Não, então por que você tá escolhendo? Porque eu acho legal, né? Patrulha canina. Ó, tem essa daqui, ó. Mas dá pra menina, né? Olha esse de astronauta, Raul. Qual? Olha isso. Nossa, é muito legal essa, né? Deixa eu ver. Ela é bem bonita, pessoal. Olha isso aqui. Ah, eu acho que eu vou levar. Olha só. Ah, você pegou a minha. Peguei a sua, não. Você que der, eu colo. Olha só, pessoal. Deixa eu ver. Ah, tem lancheira também. Olha aqui. Ah, você vai pegar a do Sonic. Do Sonic? Que legal. Ah, eu vou levar, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar a mochila igual a sua. Ó, tem a do Boruto. Mas eu não gosto de Boruto, não. Prefiro Naruto Chipotle. É... Qual que você pegou? Você pegou a mesma? Eu peguei igual a sua. Você é o invejoso. Você pegou a mesma que eu. Lancheira. Nossa, eu gosto muito de Naruto. Então... Essa é a Boruto. Vou pegar a de Boruto. Ah, tanto faz. Dois e meia. Tá, eu vou levar essa do Sonic. Porque eu particularmente adoro o Sonic. Então, vamos pro caderno agora? Bora. Então vamos. Tá, agora vamos escolher os nossos cadernos, né? Tem muita opção, porque eu tô ficando doida. Eu não sei nem o que escolher. Meu Deus, tem muita coisa. Ah, tem que... Esse do Garfield. Mano, eu gosto muito da série do Garfield. Não é série, é desenho, né? Tanto faz. Mas eu vou levar porque eu gosto muito de assistir. Olha aqui, pessoal. O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Eu gostei muito, né? Mas eu não vou pegar igual. Tá bom. Olha isso daqui do Homem de Ferro. Eu gosto muito dele. Então, eu vou levar ele, né? E olha isso daqui, pessoal. Ele tem adesivos. Olha que legal. Tem do Visão, tem do Homem-Formiga, tem do Arqueiro. Mas vamos pegar outros cadernos, né? Esse aqui daqui eu vou levar. Olha esse, galera. Olha o que eu achei. É tipo meio uma carinha. Sei lá. Não sei. Mas é muito legal. Então eu vou levar. Aqui, irmão. Leva isso daqui de princesa. Ah, Raul. Para com isso. Eu vou levar esse da Marvel. Muito legal. Olha o que ele tem aqui. É tipo uma divisória. Não sei. Mas é muito legal. Eu acho que é uma marca páginas. Não, é uma divisória. Sei lá. Não sei. Mas eu vou levar. Galera, já peguei os meus três cadernos. Agora só falta o Raul. Eu vou pegar esse daqui de Star Wars. Não sei como é que fala. Mas eu gostei muito, ó. Tem o Baby Yoda aqui. E esse carinha aqui que eu não sei qual é o nome dele. Então, vamos para outra coisa que vai ser... Estojo, né, gente? Não pegou o estojo. Estojo. Então vamos para o estojo. Tá. Vamos pegar o estojo agora. O estojo também é muita opção. Mas eu vou pegar o estojo box que cabe muita coisa. O box, então, tem esse aqui, ó. Olha só, gente. É preto, básico. Mas ele é muito bom, ó. Olha aqui. Não sei se dá para ver, ó. Mas ele é assim por dentro, ó. Tem esse azul aqui, ó. Olha só. E ele parece ser maior. Já sei. Acho que é a mesma coisa, né? Eu vou levar azul para combinar com a cor do meu cabelo. Nossa, é mesmo, né? Ah, eu vou levar o azul também. Tá. Agora vamos pegar os post-its, né? Para anotação. Eu vou levar esse daqui, ó. Olha só, pessoal. Ele tem várias cores. E vem com várias unidades, né? Eu vou levar esse daqui quadradinho e esse daqui redondo, né? Olha o tamanho disso. E, ó, vem três cores e o total são 270 cores. Leva esse daqui também colorido para você. Nossa, muito legal. Olha isso. Tá, agora vamos embora. Pessoal, terminamos aqui. Já pagamos. Na verdade, a gente não, né, meu pai? E a sacola está muito pesada porque a gente pegou muita coisa. Isso está muito pesado. E, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem a parte 2, pessoal, que é arrumando o estojo e o material escolar, deixem muito like nesse vídeo. Então, falou, tchau e fui! Olá, olha aquele menino que quer chamar a atenção das duas. Eu vou dar um jeito nisso. Vem comigo. Posso jogar bola com você? Claro que pode. Pega a bola aí. Tá, então fica aí que eu vou chutar para você. Eu não acredito que vocês fizeram isso. Se você acha que o Raul e o Breno estão correndo até agora, deixa o like e se inscreve no canal. Oi, irmão, tudo bem? Você quer um biscoito? Ah, não, quero não. Obrigada. Eu sei que ele quer, mas ele rejeitou porque está sendo educado. Posso jogar bola com você? Claro que pode. Vamos jogar. Você se machucou? Não, não, eu estou bem. Vamos jogar, vamos. Eu sei que ele não está bem. Ele só disse isso para a mãe dele não brigar com ele. Meu celular! Irmão! Oi, meu irmãozinho querido. Eu sei que ele quebrou meu celular. Ele não está falando a verdade. Galera, hoje eu trouxe o Breno numa pista de skate irada. Vou fazer alguns desafios com ele. Quero ver se ele realmente sabe andar de skate. O primeiro desafio vai ser dropar dessa rampa, que parece que é fácil. É. A primeira manobra foi muito fácil. Agora eu quero ver se você consegue fazer alguma manobra em cima desse caixote. O terceiro desafio vai ser passar em cima desse corrimão. Quero ver se ele vai conseguir. Está tudo muito fácil, agora eu quero dificultar. Eu quero ver se você consegue mandar um shoved em cima desse degrau aqui, beleza? Beleza. Galera, o último desafio do Breno vai ser descer dentro dessa piscina aqui. Quero ver se ele consegue. Mas primeiro, para ver essa manobra, você precisa deixar o like e se inscrever no canal. Vamos lá. Um, dois, três e... É galera, parece que o Breno realmente sabe andar de skate, hein? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no nosso canal. Tipo de pessoa na piscina, parte 2. Aquela que só entra na piscina de criança porque a água é quentinha. E tem aquela que só entra na piscina dando um cambalhoto. Aquela que adora ficar admirando a paisagem. Aquela que adora perturbar os adultos. Tem também aquelas que adoram fazer uma competição de natação. E aquelas que ficam competindo para ver quem fica mais tempo debaixo da água. Aquelas que sempre querem voltar para dar o último mergulho. A que não tem paciência. Pai, já posso entrar? Aquelas que ficam brincando de pega-pega em volta da piscina. E aquelas que adoram imitar o pulo do MC Kevin. Se você também gosta de piscina, deixa muito like nesse vídeo. E comenta como você mais se identificou. Alô, quem tá falando? Ué, é nós. Nós quem? Nós dois, ué. Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu trago a parte 2. Juju, beijo ou tapa? Tapa. Beijo. Matheus, beijo ou tapa? Tapa. Beijo. Max, beijo ou tapa? Tapa, abraço. Gigi, beijo ou tapa? Tapa. Arthur, beijo ou tapa? Tapa, beijo. Lala, beijo ou tapa? Tapa, beijo. Ah, ninguém gosta de mim. Eu não ganhei nem um beijo e nem um abraço. Se você gosta de mim, deixa o like e se inscreve no canal. Raul, você viu que a Hillery tá grávida? Eu vi. E você já ficou com ciúmes, né? Ah, Raul, que ciúmes o quê? Para de graça. Ah, eu te conheço. Tá com ciúmes, sim. Você gosta dela? Aquele dia você deu até bombom pra ela. Ah, Raul, para com isso. Tá bom, parei. Mas vem cá. O que você acha de você dar um buquê de flores pra ela? Isso, ótima ideia. Eu vou lá fazer isso agora. Oi, Hillery, tudo bem? Oi, Breno, tudo ótimo. Eu trouxe um presente pra você. Pra mim, que legal. Ai, Breno, flores? Ai, eu tô com enjoo, eu tô grávida. Tira essas flores daqui. Ai, Laura, desculpa. Eu não sabia. Tá muito calor aqui. Eu tenho que sair daqui. Ué, o Breno já tá vindo? E com um buquê? Ah, não acredito nisso. Oxe, Breno, por que você voltou com um buquê? Ela não gostou, não? Ela falou que essas flores irritaram por causa da gravidez. E ela também falou que ela tá com muito calor. Já sei. Por que você não dá o ventilador pra ela? Já que ela disse que está com muito calor. É isso que eu vou fazer agora. Tchau, buquê. Ué, o quê? Tá onde foi isso? Não, é até cheiroso. Ah, agora sim. Eu tenho certeza que ela vai gostar desse presente. Raul, Raul. Olha o que eu consegui. Vem, Breno. Vem, vem, vem. Agora sim ela vai ficar feliz. Eu trouxe isso pra refrescar ela. Faz uma surpresa pra ela. Coloca ali atrás, porque ela já tá chegando. Legal. Agora vamos esperar ela. Vamos. Daqui a pouco ela já tá descendo já. Ela foi lá em cima. Vou contar, hein. Ela tá vindo lá e vê se não dá bobeira. Pega o presente e faz uma surpresa. Ela tá chegando e tá perto do carro. Agora tu vai. Isso está muito pesado. Pode me ajudar a carregar esse presente. Como pode isso pesar tanto? De repente eu tô te ajudando. Você é muito fraco. Agora tu vai. E chega ali perto do carro. Olha o que eu trouxe pra você. Agora você vai gostar. É um presente da hora. Eu tenho certeza que você vai gostar. É um aparelho que vai te fazer refrescar. Pra mim, Breno. Obrigada. O que que é isso, Breno? Ué, eu tô brincando de pique esconde. Breno, eu não acredito que você fez essa trolagem comigo de novo. Ué, mas era um ventilador pra te refrescar. Eu não sei o que aconteceu. Ah, Breno, eu vou embora daqui. Eu não quero saber desses presentes seus, não. Ai, tá dando tudo errado comigo. Eu não quero saber disso. Nossa, esse zuquinho é muito bom! Mas peraí, por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Será que se eu colocar meu celular no modo avião e jogar ele daqui de cima, ele voa? Será que se eu não chegar naquela árvore antes de 5 segundos, o pessoal para de se inscrever no meu canal? Ah, eu acho que não! Ou será que eles param? Pessoal, eu consegui! Então se inscreve aí, por favor! Eu vou arrumar meu cabelo aqui pra mim ficar gatão! Mas peraí, como será que deve ser um sonho de uma pessoa que nunca enxergou na vida? Olha só, o meu irmão tá bem sentado ali, eu vou empurrar ele! Mas e se eu machucar ele? Se ele se machucar? Ah, é melhor não! Será que todo mundo tá assistindo esse vídeo e deixa like? A gente bate 100 mil likes nesse vídeo? Pessoal, deixa muito like nesse vídeo, por favor! Eu quero descobrir se isso é verdade!